Desde pequeno que só sonho com a bola Está comigo quando eu vou à escola Treino muito com amor à camisola A minha vida é bandeirola Mas nunca fui um gavarol a pensar Que eu sei que também tenho de estudar Eu nunca fui, nem serei um marion Para ganhar ganho de trabalhar Equipar Equipar Quero me sentir, junto se me for Sem perder o norte A razão é o nosso passeaport Pra vitória, pra vitória Mesma história Pra vitória, pra vitória É história Eu não fico Eu não fico Pra vitória, pra vitória Mesma história Pra vitória, pra vitória Mesma história Pra vitória Pra vitória É história É história Pra vitória Essa é a sua viva Praventória, praventória Que é a sua história A sua história